Salve galera, dá uns tiros aí com o Brother Churros aqui Eu vou subindo dali e depois eu vou subir aqui pra cá, dá um rolê atrás de uns ursos Se não quiser caçar comigo também, que você vai dar um rolê, pode ficar à vontade Isso é bom Só a cruz amarela é bom demais O que que tava gritando aí na hora que a gente saiu, era um porco? Não tem porco aqui Não é porco não Esse mapa aqui não tem porco não Fazer uns barulhos aí, vamos ver se alguém responde Aqui não tem elk Os cachorros ele gosta de trabalhar, tem alguma coisa aqui É uma alça e fêmea, é uma alça e fêmea É fêmea Mas a alça é com bala preta, né? Doze bala preta Não tem porco não tem porco não Não tem porco não Ainda mais fêmea Ainda mais fêmea Você trouxe a alça é com bala preta Você trouxe a alça? Não tem porco não Essa latinha Essa latinha, ó Você pode descer pra esse lado aqui, ó Que você acha bastante bicho, ó Vamos marcar ali, ó Aqui assim, ó Marquei lá no mapa, ó É que você não vai tá com arco, mano Você vai me atrapalhar pra caralho E eu não vou deixar você caçar É que você não tá de arco, então o que acontece? Você vai espantar os bichos Eu sei, mas você vai espantar os bichos E os que eu matar, você não vai poder tirar também Olha um alça e fêmea aí de novo Ah não, tem um calda branca aqui pertinho, mano Ali, ó Passou aqui, tem dois minutos Não Ah não Subi errado Tá aqui pertinho, ó Acho que ele foi pra ali, ó Calda branca eu não sei Não, confio Confio, confio Confio, mas o alça tem mesmo O alça é O alça é Ah, o calda branca passou ali, ó Tá vendo? Não, mano Não corre não, doido Tá maluco? Ali, ó Tem um rastro ali dele, ó Você andou em pé, você já susto Você correu 200 metros sem bicho Você pegou um rastro aí? Esse aí tá pertinho, cara Eu não vi ele aqui perto Ah, tem outro que passou aqui e já tá um pouco mais longe Ô, mano, o alça e esse calda branca pode ser perto de um bala mesmo aí dele, né? Não, 243 Só? Não O calda branca O alça você só mata na bala preta Na 12 Tá vendo aí algum rastro ali? Pô, tem um monte de rastro aí, pô Ah, mano, o calda branca pode ser perto de mim Calda branca, ó Passou aqui Ó o cara queimando bala lá, ó Matando um alça com a 243 Tá vendo aí, cara? É que a bala do estômago Hã? A bala do estômago já estava, né? Não, é, não pela distância Eu falo assim, mas o caldo é errado Tá A bala 243 é muito... Mas não é uma calda de caminha? Mas não é uma calda de caminha? É, mas é uma mata-bicho pequena média. Olha, tem um veado calda branca macho que ele tá fugindo. Deve ter assustado ele aqui. Eu acho que é aquele ali. Ah, foi a hora que você levantou ali, seu correndo igual um doido, mano. Assusta os bichos mesmo. Ele tava aqui, ó. Bem aqui onde eu tô. Olha lá, ele vazou pra lá, ó. Nada. Não é com nada não, mas eu tô desculpendo quando eu nasci, mano. Não é que eu tava com a minha mãe. Eu tava com o peito de mim. Inclusive, eu ganhei um secundário, né? Como? Não entendi. Não entendi nada. Eu tô suspeitando de quando eu nasci. Eu não acho que ele tava com um beijo que quiser a minha mãe com a minha mãe, cara. Para que eu não sei como ver também. Sacanagem. Olha, esse aqui é um bicho bom pra você rastrear, ó. Puxa ele aí, ó. Vai atrás dele, ó. Daqui a pouco ele para. Então vai lá. Vai atrás desse aí que eu vou procurar outro bicho pra mim atrás. Vai agachadinho nele, ó. Esse aí você pode matar na 243, tá? E o tamanho dele tá até bom, cara. Deixa eu ver. De 75 a 100 quilos. É um peso bom, ó. Por que tem um pontinho lá no final ali, mano? Hã? Por que tem um pontinho lá no final, mano? Tô de mão. Pontinho? É. Eu não sei o que você tá falando. Pra mim é um aleator, mano. Ah, foi eu que marquei, pô. Pra mim saber onde que eu tava indo lá. Eu tirei agora. Dá conta de rastrear esse de calda franca aí, né? Então vai lá, vamos ver. Até não sei. A galera aí. Tá lotando gente já. Os caras entram mesmo no server, mano. Ó, tem alguém gritando aí, ó. É o ossifêmea. Vai usando a latinha que ele responde, pô. Foi. É o ossifêmea. É o ossifêmea. É o ossifêmea. Isso. É o ossifêmeo. É o ossifêmea. Eu até de volta. É o ossifêmea. Ouviu. Nossa, tá cheio de ausfeme ali atrás, né, gente? Vou trolar o cara. Eu não entendi, mano. Esse de ferro dele aí, mano, não pode ficar na rede normal, né? É. Ó, o cara tá na última missão do Viado Calda Branca. Olha lá, assustamos o animal, ó. Pô, mas eu tô agachado, cara. Vai ver que ele tava pertinho e eu não vi. Ah, eu tô em pé, idiota, deitado aqui. Não sabe por que que assusta. E aí Muito alerta, ela parece uma agachada. A Cadá Branca é fêmea, mano. Ah, não. Fêmea, não. Tá seguindo o rastro do Calda Branca aí ainda? Tô, tchau. Será que é aquele mapa que faz isso, não é, Zé? Oi? Será que é aquele mapa que faz isso, não é, Zé? Pera aí. Olha uma fêmea aí. Olha ela aqui do lado da gente, cara. Da gente não, meu. Aquele mapa o quê? Aquele mapa parece um deserto, mano. Sei, sei, sei. Eu gosto de caçar lá. Nossa, só uma fala. É, lá tem os, como chama? Tem os bode, tem os... É, os bode. E a pala verde. Tem aquelas raposas também. Aquelas raposas que você vê de longe elas, mano. 2, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Não, só uma fêmea. Eu entendo isso, mano. Esse é esse pome, tá na 2, 4, 3. Mete pala nele. Você não tá em pé, não, né? É. Não, não. Ah, não. Você abriu uma distância grande pra mim na minha frente. Ah, mais fêmea, mano. Não tô mais achando. A pump. Ah, pump. Não tá em pé, mano. O arcalda branca, a fêmea, tá me seguindo esse chifrudo. Ah, tá com ele, né? Não. Não dá ponto, não dá nada, não. Não, não mata ele, não. Ah, não perdi, raposa. Ah, não perdi, raposa. Perdi, 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 perdi. Perdeu a pista dele? Perdi, mano. Perdi, raposa. Como a gente sabe, não perdi, sim, não. Se alguém derrota, um pouco melhor, né? Ah, ele tá fugindo, ó. Mentira, mano. Eu vou pegar esse bicho aí que você tava atrás, quer ver? E vem pra cá, ó. Não pode, não pode, não é? É, não acho que não. Eu não tô correndo? Não, você vai botar se eu correr, pode. Não, você vai espantar tudo que tem aí. O jogo é uma paciência da porra, mano. É mais paciência do que tiro. Não tem nada, não tem muito seguidor, não. Não tem muito seguidor. É muito seguidor. Esse aí é fêmea. Os caras... Novato ensinando novato. Nossa, ele passou aqui faz tempo, mano. Tem mesmo, os caras que seguem ele é divina demais, cara. E aí 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 Qual foi? Não é isso que eu estou seguindo, não. E aí 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 Você trouxe a doze com bala preta, né? Vai seguindo lá pra cima Pra onde que eu falei Você vai trombar uns ursos lá Tem uma fêmea aqui do meu lado E ela vai assustar o coiso, mano Não vai assustar ninguém, não Vai sim Puta, mano, a merda lá A fêmea, cara Deu um tiro no peito dela Ela saiu correndo igual uma retardada Bem lá onde que eu tava chamando o outro Eu não ia atirar nela Oi, meu Oi Oi Você vai buscar, pô É que tem uns bichos que eles ficam rodando igual um retardado Acho que meu cachorro tá longe, cara Aí, ó Nossa, da hora Puta, meu cachorro não vem, cara Tchau 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 Tinha um bicho lá em cima. Nossa, essa fêmea correu pra caralho. Foi mal. Meu cachorro tá longe, hein? Abandona aquele viado ali. Eu marquei lá pra você onde tem as coisinhas? Eu marquei. Não, nem não. Pô, ali em cima. Pô, olha a descrição. É mais de 500. Mais o quê? É mais de 500. 500 metros? Não, depende do bicho. Tem uns bicho que chama baixo. O problema é o tiro. Você ouviu? É isso que eu tô falando. Se você é outro, imagina os bichos. Mano, esse caldo branco espantou todos os bichinhos aqui, cara. Não, espantou tudo esse viado. Eu ia matar ele pra ele não fazer ponteiro. Foi tudo que ele fez. O cara tá matando o bicho com um canhão, rapaz. O cara tá matando o bicho com um canhão. O cara tá matando o bicho com um canhão. O cara tá matando o bicho com um canhão. Ah, mano, outra fêmea, cara? Eu vou assustar, cara. Eu vou assustar ela. Não vou atirar não. Já deu trabalho na outra. O cara que meu cachorro passou do lado dela e não saiu correndo. Olha lá meu cachorro voltando. Igual um retardado. O cara que o bicho tá caído ali. Ele não achou. O cara? Ele não achou, né. Ele não achou. Oi? Eu deixo uma superacordada em forma de usar. Ah não, mas quando der esses molhos assim, mete bala. Olha onde que ele parou ali. O que acontece se mataram a fêmea? Ela morre. Melhor, viu? Não vai fazer o que? Acho que nem de caçador da ponta. Tem uma aqui do meu lado, eu estou saindo fora dela para não assustar, para não ferrar ainda mais minha caçada. Vai lá brother, eu vou ficar dando uns tiros aqui, fica tranquilo. Sem problema. É legal, mano. É legal, é legal. É legal, é legal. É legal, é legal. É, não tem ninguém não. Meu computador está zoado. Ah, sei lá. Tá bom, achei dois bichos agora. O veado lá que estava procurando e o alce. Esse alce está da hora. Eu vou dar um nível, hein? Deu um especial, esse tipo está no nível. Tá bom, mas ainda precisa ir de alto. Vamos lá. Vai lá. Agora tem dois, ó, não tinha nada pra mim caçar até agora, agora já tem dois, acho legal o algoritmo desse game, ele sempre passa por detrás dos obstáculos. Ah, esse cachorro é um bisso aqui. O que é isso? É ruim quando ele vem de frente assim também Aí, olha, é o que eu falei Eu acho que ele vai 40 metros? 40 metros dá, hein? Vamos ver Vamos embora, tchau Não tem problema, não Porra, cara É, não foi tão ruim Não tem problema 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 É isso? Eu não vi para onde foi o outro. Agora que caiu, que merda. Agora que caiu. Eu estava aqui pertinho. Então, vamos lá. E aí, você vai dar a move. Caraca, como é aquele outro, hein? Então, vamos lá, vamos lá. Olá, meu brother! Nem vi que ele tinha entrado. Entrou, mas não matou ninguém ainda não. Ah, não foi uma flechada ruim. Matou ele pelo cotovelo. Ah, não foi tão boa não. Mas foi pertinho, ó. Tem que ser mais na altura da pata, ó. Seguindo a pata, você perde o coração e o pulmão. Tá bom? Apenas pagou a flecha. Vamos descer aqui. 90 de CSS num calda branca não é todo dia, não. Tchau. 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 Tchau, meu brother. Tchau. 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 Sea. Tchau. Tchau. Vamos fazer amizade de vez em quando. E você, tranquilinho? Vai de ressaca, mano? Rapaz, sábado aí o Kaleche tomamos, hein? Ficou bom, né? Ficou massa, mano. Sério mesmo. Porco tem que ser no agridoce. Eu sempre pensei nisso, cara. Mas nunca tinha feito. Eu falava, vou fazer. Vamos ver como é que é. No agridoce fica bom pra canário, mano. Porra. É, acho que não gosta muito. Não gosta? Ah, mas é que nem eu falei pra ele. Eu comprei umas outras carnes, tá ligado? Não falei não. Vou fazer esse porco desse jeito. É que eu sempre vejo ele falando que isso, que aquilo. E eu nunca comi, eu vou experimentar. Ele ligou a bafo, tá ligado? Embora a gente já sabe a chance que é normal, eu tô na bafo. É gostoso, cara. Porra. E o porco, do jeito que eu fiz ali, era pra na bafo mesmo. Mas... Comprou um toletão de porco, mano. Tava da hora o meu cachorro, imbecil, nadando. Não pode ver uma água, bicho. Não pode ver uma poça d'água. Ele tava do lado direito, mano. Ele pulou pro lado esquerdo pra nadar. E lá vai de novo, ó. Nunca vi, mano. É o bicho que tem aqui mesmo, é o Elk, viado. Elk, viado, urso. Calda branca. Calda preta. E alce. Ah, alce, alce, alce. Fala aí. Alce, Elk. Eu tô indo atrás dos ursos, cara. Tem um monte de missão de urso pra fazer. Eu vou lá dar uns tiros nos ursos, ver o que acontece. Não dei nem um tiro de 45 ainda. Tô só de arco e flecha. Tô bonzinho na história. Tô bonzinho na história. E essa rapaziada aí? Aberto, tudo saiu. Chegou colando aí, ó. Tô jogando bem? Tá, não tem ninguém fazendo merda, não. Tem só um aí que é novato. A gente deu uns toques pra ele, esse hunt best aí. Tá prendendo aí, tá prendendo. Já escrevi na live lá, ó. Fica por uns 500 metros. Se você não for caçar com arco, também dá trabalho, é só chutar, mano. Tem tempo ruim também, ó. Já. Já vazando muito áudio, é minha vez. Tá vazando muito áudio, mas não tem problema não, cara. Tá? Tá, mas eu não ligo não. É. Ah, tudo. É que eu chamaria de elk alto mesmo. Não, é que é alto, né, cara. O de elk mesmo? Onde é que é uma gritaria da porra? Porra, deu um tiro mó estranho no alço, cara. Eu comentei aqui, tá ligado? Eu comentei assim, ué, mal ruim quando o alço vem de frente, de cabeça abaixo, porque ele tá tampando o coração, né? Eu terminei de falar isso, ele virou de lado. Eu mirei um pouquinho, não foi no rumo da pata, foi um pouquinho pra trás. Aí, ele andou um pouquinho. 5h55 da manhã, abriu o quê? 6h? 6h? Vai ter o pessoal daqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O Wallace, não, ninguém foi pra aí. Ninguém foi pra aí. Mãos de trekking skill up. Vai ver o 7, vai. Tchoplof, 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 tchoplof. Cadê o cachorro? Deve tá na água de novo. Ele adora isso. E o São Paulo, ressuscitou o Vasco? Porra. Eu não sabia se eu comemorava, eu ficava... Ah, expulsou um cara, mano. Logo no começo. Tem... Ah, mano, mas eu vou falar pra você, cara. Tem uma... Tá meio criterioso esses negócios, cara. É critério, cara. Com o pézão alto. Ah, mas ele tirou o pé. Você viu a declaração que ele deu depois? Não. Ele falou assim... Porra, eu tirei o pé na hora que eu fui na jogada. Eu sei que eu fui errado, mas eu tirei o pé, mano. Se eu soubesse que me expulsar, eu ia arrancar a orelha dele fora. É... Não foi exatamente essas palavras, mas foi mais ou menos o que ele quis dizer, entendeu? Ah, mas eu vou te falar. Você viu que tava jogando melhor depois da expulsão. Oi? Vocês começaram a jogar melhor depois da expulsão. Ah, mas mesmo assim. Todo mundo criticou. Falou que o jogo de São Paulo foi muito abaixo da... Da merda. Não, mas... Você já fez a foi, né? Ah, perdi pro Vasco, mano. Que é o quê também? Nossa, tá cheio de alça aqui, mano. Não, não foi nem perder. Falou que eu perdi do jeito que foi. Fala, tá bom. Ah, tá. Porra, só tem fêmea, cara. Nossa, eu passo uma calda branca fêmea lá no fundo. Será que essas porcaria me matam, seu demônio? Vem pra ter um macho aqui perto pra eu dar um tiro de quarenta e cinco. Ah, lá vai o retardado nadar. Nunca vi gostar de água assim, cara. O que é isso? Fêmea, cara. Fêmea, cara. Tomando todo o cuidado pra passar do lado longe aqui das fêmeas. Essa parte dos rios aqui é bacana, cara. Olá. Olá. Ah! Ué! Valeu e feio pra canal! 7 milímetros 7 milímetros 7 milímetros 8 milímetros 8 milímetros 8 milímetros 8 milímetros 8 milímetros 9 milímetros 9 milímetros 9 milímetros 9 milímetros 10 milímetros 9 milímetros 10 milímetros 9 milímetros O que é isso? Eu vou dar uma olhada Olha o totózinho ali, ó. Faz tempo que eu não faço barulho aqui, ó. Bom que espanta tudo os alces, fêmea. Depois de um tiro desse, vai ter outro bicho ali parado, sim, vai. Nossa, foi num sonho. E te falar, olha, sim, o bichinho em planet lá, o desafio. Fez tudo? Errado. Fauna do... Como chama? Lá do... Aquele mapa que você gosta, que tem os tucunaré? Errado. Os da Flórida? É, só os da Flórida você deve ter feito. Daniel Alves BR, mate pelo menos todos. E aí, meu brother? Tô louco, todos não, cara. Fêmea não vale a pena, não. As fêmeas não dão pontuação, pô. Esse ursinho aqui foi bacana. Esse aqui deve ter varado os dois pulmões dele. Tira aquele. Viro. Olha lá, ó. Vamos ver, vamos ver. Pata dianteira, pulmão direito, fígado, estômago e intestino. Nossa. A bala parece que pegou bem aqui, ó. Né? É não, saiu rasgando de fora a fora do bichinho. Acho que ela bateu e virou, tá ligado? Fez uma curva dentro do bicho. Os ursos tem que ficar muito atentos no visual, né, cara? Eles não fazem barulho. Difícil você ver um urso gritando. O urso pardo, ele... 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 O... O... O daqui é o negro, né? É. Eu acho que eles... O... 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 Ouvindo música. Ouvindo música caçando. Ouvindo música. Tem muito o que reclamar. Onde eu vou agora? Ouvindo música. 3 bilhões do macho aqui. 3. É aí, ó. Com mais sorte que eu. Só pareceu uma câmera aqui no meio. O que é que é aquilo? Calda branca fêmea, bonitinha Tá vazando aí, dá onde aí? Tá baixinho, não se preocupe com isso não, meu brother Você tá falando com o cara que mais vaza a áudio do Discord? Claro Ah, meu som deve vazar um monte de coisa Não cantando, tá ótimo Não cantando, né? Porra É, eu gosto quase tudo aí Fêmea não, fêmea não É, bem-vindo, meu brother Não faço muita live não, mas É, bem-vindo Joguinho é da hora, cara Se você não conhece Bem bacana de jogar Mais passatempo do que Mais paciência do que exatamente tiroteio E aí você vê uns bichos muito longe, cara Às vezes não Nossa juda Ela tá É, que eu fiz Apoio 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 É, eu tô seguindo Não tá mal de bicho aqui pro meu lado Eu não hesitava de dar um cheiro desse Qual foi? Eu não hesitava de dar um cheiro desse Pelouso e Jornal mais um beijo Ah, vai passando o tempo, cara O dedo vai emperrando Ele não hesitava de dar um cheiro desse 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 Meu cara deve tá fedendo, tá dando solidão aqui Ele não hesitava de dar um cheiro desse Aí sim, botei imitar agora Ele não hesitava de dar um cheiro desse Ele não hesitava de dar um cheiro desse Não, o alce e fêmea responde Olha o cachorro, já pulou dentro d'água Eu sei que tá usando chamariz Olha eles aí que tá respondendo mesmo Olha eles aí que lá respondendo mesmo Olha o que era pra atravessar, cara Tá com medo de água O outro alcefêmia, tá de sacanagem comigo Como é que é? Quem tem dó de buraco é a prefeitura Ele só sai correndo para assustar os outros Não sei até o que aconteceu, eu fiz o mesmo hoje Ele só sai correndo para assustar os outros 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 Quer vir não. É calda preta, mano. Essas caldas pretas valem a graninha da hora. Quis vir não. É calda preta, mano. É calda preta. É calda preta. É calda preta. Ele tá no meio de nós dois. Tá no meio de nós dois. 700 metros. Ele tá no meio da gente. Quer ver? Vamos ver quantos metros que o bicho tá de mim. 170 metros. É, tá longe dele. Não era pra ele ouvir, não. É calda preta. 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 Não pode matar ele na 4570, então eu vou buscar ele. Só para falar que eu perdi ele. Perdi nada, não está vindo. Ele não respondeu, mano. O cara perguntou alguma coisa, mas eu nem li. Não está. 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 Não. Não está. Não está. Não está. Você é que acertou, cara. Eu dou um tiro de 17 com a alda preta sim, ele. O que é o maluco da preta punha? Pô, 50 metros daqui eu não vou atirar com os 50 metros não Brotágio, umas duas viadinhas O maluco não tava perto, não sei por onde lado correram Dele? O maluco não tira os dois quatrilhos, mas ele tava quase 100 metros de meio, não era pra ter corrido não Pera aqui Pronto, pronto 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 Esse tiro foi bacana Pô, o bichinho tava sozinho aqui no meio mesmo, hein? Pronto Tô sozinho Meu Deus Vai, nem pareceu Ah, e tem outro já. Ah, e tem cinquenta metros ali. Com a pump ele não busca, com essa outra eu acho que não busca não. Cinquenta ele não busca não? Eu acho que não, no barote, sei lá. Até acerta. Entra assim. É. Vai ver. Maneiro dando tiro de oitenta metros de pump no urso, nosso urso tomou tanta bala. Não, de bala preta mesmo, mas tudo acima de oitenta metros. A pump ela busca de longe mesmo. Pegava, só não perfurava. Tchau. 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 matara. Olha que mendiça! Pô, e lá no Dota, hein? Os caras da Red Bull levam outro campeonato, hein? Opa! Estava assistindo sábado lá na Casa do Caleste Eu sei Pô, os caras fazem umas jogadas aqui, não é normal não, Alisson Cara, vive disso, mano Vive disso Tem um maluco lá que ele joga, não é pra matar ninguém não, é pra ser chato no jogo, mano Acho que ele fica só minando o psicológico dos caras, pros caras fazerem merda, entendeu? Que herói chato que ele pegou, mano O cachorro não tá saindo correndo O meu tá sim também Não Pra ele correr só se ver água perto Ele sai igual retardado pulando Oh Não Só ela já Tchau 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 Achou os emotivos O bicho correu quase 4 minutos com uma flecha no pulo Intestino? O rumão Nossa A música sombra é bom mesmo Tá puro A música sombra 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 A música sombra